Abertura Compreendendo o teu conhecimento pessoal do lugar, esta tarefa cai sobre ti. Compreendes o que deve ser feito? Encontrar o Templo dos Precursores e recuperar a peça do Éden. Obtivemos o navio para cruzar o oceano. Não te preocupes. Manterei Morrigan seguro em Nova York. Obrigado. Lian e eu sairemos muito em breve. Lian está indisponível no momento. Tua tripulação e navio te aguardam. Toma cuidado, Shein. Peças do Éden são relíquias poderosas. Fala galerinha do canal Games Brasil Beleza. Aqui quem está falando com vocês é o Brunão. Estamos aqui de volta. Já tem bastante tempo que a gente não faz um vídeo aqui no canal. E eu só prometendo, prometendo, prometendo. E nada de cumprir com a minha palavra. Mas dessa vez a gente vai voltar com tudo galera. Eu vim trazer aqui só uma notícia. Coloquei essa gameplay no fundo aí de Assassin's Creed Rogue. Então eu vim falar aqui com vocês. Galera, a partir de segunda-feira, na próxima segunda-feira, vai ter horários de vídeo. Que vai ser na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E terá várias franquias lá. De outras novas séries que a gente vai jogar. Séries novas e tal. E continuar as antigas. Então, eu sempre falei isso. É porque eu estava com muito trabalho aqui para fazer. E sempre não dava tempo de eu editar os vídeos. Agora eu estou com o tempo aí. Vou finalizar as edições. E vou lançar aqui os vídeos aqui no canal galera. Vai ser muitas gameplay aí. Eu vou ver se eu consigo também fazer vídeos aí de notícias, etc e tal. Mas eu não vou prometer muito esses vídeos de notícias. Porque eu vou ter muito trabalho para editar essas gameplays minha aí. Que já era para ter lançado há muito tempo aqui no canal. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível aí, tá galera? Mas se Deus quiser, é nóis. Vamos voltar com força total. Esse era o recado mesmo que eu queria dar. Desculpa aí. Eu tentei mostrar que o canal ainda estava ativo fazendo algumas lives. Estou até um pouco gripado. Não sei se a minha voz vai sair boa aí. Mas eu peço desculpa pela demora. E vamos lá. Creio eu que vai dar tudo certo aí. A gente vai voltar com força total. E a gente tem que bater aquela meta lá que é um pouco difícil, né? Que é os meus inscritos. A gente está com 263 ainda, se eu não me engano. Então a gente vai ter muito o que trabalhar para chegar a bater essa meta. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí. Lembrando também que eu vou fazer alguns especiais aí, jogos de terror aí. E também finais de ano. Não vou prometer, porque talvez eu possa viajar. Mas vou ver se eu faço as gameplays especial também no final de ano, as lives aí. E também ver se eu consigo fazer um viradão. E outra notícia também, galera, é que... Eu gostei também de fazer algumas lives, porque eu transmiti pelo Mixer no Xbox, né? E do Mixer eu transmiti para o YouTube. Eu acho que a Microsoft não tem mais um Mixer, então eu escolhi o Twitter. Só que o Twitter, eu estou aprendendo a mexer ainda, porque eu fiz umas duas lives no Twitch. E o Twitch meio que parecia que a minha internet, sei lá, ou era alguma coisa que estava dando errado. A live não estava saindo tão boa assim, né? Ela estava saindo com os gráficos, tipo assim, estava caindo muito o frame. Então eu vou melhorar lá. E a gente faz o mesmo esquema, né? A gente transmite para o Twitter. E do Twitch a gente transmite para o YouTube. Mesmo esquema que a gente fazer pelo Mixer. Mas agora dá para vocês também acompanhar pelo Twitch. Beleza, galera? Então eu vou tentando melhorar ali na live. E melhorar aqui as edições. Espera aí quem estava aí desde a gente do começo, ou quem chegou aí, não abandone a gente. Que a gente não abandona o canal e também não abandona vocês. É porque é falta de tempo mesmo, entendeu? Porque eu trabalho por fora, entendeu? Eu não consigo tirar o sustento ainda pelo YouTube. Mesmo se eu conseguisse tirar, eu acho que eu teria um trabalho por fora. Só que agora eu estou trabalhando e aí eu estou chegando muito cansado em casa, então... E também, como está essa pandemia aí, aqui em casa está todo mundo. Então não tem como escolher um horário que seja bom para fazer um silêncio aí para eu não poder gravar. Ou todo mundo está em casa, então não tem aquela privacidade boa que não tinha antes. Mas é o jeito, né? Vamos ver o que vai dar. Obrigado a todos pela compreensão e pela demora. Tamo junto. É nóis. Eu acho que era isso mesmo. Quem escutou também a notícia que deu o final, muito obrigado. E vamos detonar aí, galera. Muito obrigado aí. Valeu, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.